Bom, agora a gente vai fazer a revisão, né, professor? Exatamente, prof. Todos aqueles conceitos que já foram abordados, para que a gente tenha uma atividade de sala muito bacana, tá? Lembrando, ai, professor, acabou essa aula, não vou mais precisar desse conteúdo. Não é assim, né? Agora que você vai precisar para saber identificar os compostos como um todo. Além do mais, os compostos, o nome de alguns compostos, quando estiver estudando as funções inorgânicas, tá certo? Então, muito importante aí, fique ligado. O professor vai dar uma revisada para poder garantir o teu sucesso na atividade de sala, valeu? Então, vamos com a gente para a segunda parte da nossa aula. E a gente está falando sobre átomos e suas partículas, né? E aqui nós trabalhamos os íons. Para vocês entenderem bem, a gente diz que os íons são átomos ou grupos de átomos que, ao ganhar ou perder elétrons, eles se tornam carregados eletricamente e servem para formar compostos. Então, quando a gente fala átomos, eu estou falando do íon simples e, quando a gente fala grupo de átomos, nós estamos falando dos íons compostos. Por isso que tem essas classificações, né? Aqui os íons, eles são classificados quanto ao número de átomos que são formados e quanto à carga elétrica. E aí, como a gente falou, quando a gente tiver íons simples, a gente vai ter lá átomo do mesmo elemento, e a gente viu o exemplo do zinco, né? Que ele é um átomo do mesmo elemento, só tem átomos do elemento zinco formando esse elemento. E aí, ele vai apresentar carga. Se for positiva, ele é um cátion. Se for negativa, ele é um ânion. A gente vai ver mais lá na frente que os íons, eles, os átomos, quando eles vão formar íons, eles têm uma tendência de átomos que só vão formar cátions e átomos que só vão formar ânions, né, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina. E aí, você fique ligado porque na formação dos compostos, você precisa saber desse detalhe. Pois é, porque pode acontecer de você ter que montar um composto a partir das ligações deles, e você tem que lembrar que, normalmente, na montagem de uma ligação, sempre um vai ter a tendência de estar perdendo elétron e o outro tem uma tendência de receber. E aí, a gente vai ver aqueles que têm tendência de compartilhar, tá? Mas aqui, em relação aos íons, normalmente, o átomo que se torna um cátion, ele sempre vai ter essa tendência de ser um cátion. E o átomo que se torna um ânion, ele sempre vai ter essa tendência de se tornar ânion, né, professor Almeida? E essa particularidade está em função da quantidade de elétrons que ele tem na última camada, que vocês vão aprender, tá bom? Isso, aqui dos íons compostos, nós também conhecemos, né, que são aqueles compostos onde nós temos átomos de elementos diferentes, e pela junção deles ali, né, que eles vão estar interagindo com outros, nós temos a formação das cargas positivas, cátions, e negativas, os ânions. E só para fechar o que a gente já falou, nós temos a representação genérica de como ocorre a perca e o ganho de elétrons na eletrosfera de um átomo, lembrando que as eletrosferas, elas não são necessariamente desta maneira, é só uma representação, porque nós temos lá dentro os subníveis, né? Mas aqui com o cloro, assim como todos os outros elementos da mesma família do cloro, o que ele tem tendência? De ganhar. Se ele tem tendência de ganhar, ele vai formar um ânion. Nesse caso aqui, o cloro, ele vai sempre estar recebendo um elétron, então a carga dele sempre será de menos um. O cloro neutro apresenta 17 elétrons, o cloro, que é um íon, apresenta 18. E aí nos cátions, o que vai acontecer? Nos cátions nós vamos ter a perda de elétrons. Pode ser 1, 2, 3, vai depender do átomo que está perdendo. E aí você sempre tem que lembrar, para saber a quantidade de elétrons, pega o número atômico, ou a quantidade de prótons, e subtrai a carga do nosso átomo. Exatamente, professora Sabrina. E aí, meu caro aluno, esperamos que você pegou tranquilamente, assim, entendeu a revisão, agora desejamos boa sorte a você na atividade de sala. Boa sorte, viu gente? A gente já volta para fazer correção. E agora, meu caro aluno, nós estamos aqui de volta, né? Para a gente conferir se você realmente acertou a questão, e se você ficou em dúvida, agora nossos esclarecimentos com relação à resolução das questões em si, tá bom? Então, vamos lá no nosso Tirando Dúvidas, aonde nós trouxemos bastantes atividades relacionadas com os nossos conteúdos da aula, tá, galerinha? Na questão número 1, olha só, nós temos dois íons aqui, ó. Os íons, aí ele traz o íon do elemento alumínio, representando aqui, ó, o seu número atômico igual a 13, e ele apresenta, ó, uma carga 3 mais, é um íon. E ele traz também para a gente, aqui, ó, o oxigênio, número atômico 8, ou seja, tem 8 prótons no núcleo, e ele está apresentando uma carga 2 menos. Então, nós temos um cátion, que é o cátion alumínio, e nós temos um ânion oxigênio. E aí, ele traz para a gente 5 alternativas para a gente dizer o que que eles apresentam em comum. Então, eles apresentam em comum o fato que ambos, dois pontos, possuem o mesmo número atômico? Vamos olhar aqui, ó, número atômico do alumínio, 13. Número atômico do oxigênio, 8. Então, eles não apresentam o mesmo número atômico. Letra A, a gente tira. Não vai ser a nossa alternativa correta. Letra B, possuem o mesmo número de elétrons? Professora, não sei. Como que eu vou saber se eles têm o mesmo número de elétrons? Aí você vai pegar o macete que o professor Almeida passou na aula para a gente. Quando ele é um cátion, para a gente saber a quantidade de elétrons, a gente vai pegar o número de prótons que ele tem, que nesse caso aqui é 13, para o alumínio, e vai subtrair o valor da carga, que nesse caso aqui é 3. Então, esse nosso cátion aqui, ele vai ter 10 elétrons. Vamos fazer agora a quantidade de elétrons para o oxigênio. Como ele é um ânion, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar a quantidade de prótons que ele tem, que é 8, e aqui a gente vai fazer o que, professor? Somar com o valor da carga, porque ele ganhou elétrons. E aí nós vamos ver que ele tem também 10 elétrons. Então, até agora aqui, a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos olhar as demais. Na letra C, ele fala que ambos foram produzidos pela perda de elétrons a partir do estado fundamental do átomo de cada um dos elementos químicos. Se os dois tivessem perdido elétrons, todos os dois teriam carga positiva. E não é o caso. Nós temos aqui o oxigênio com carga negativa. Então, a letra C também está errada. Letra D, possuem a mesma massa atômica. Aí a gente teria a massa atômica do alumínio e do oxigênio com valores iguais. Como é que a gente sabe a massa atômica? A gente soma o número atômico, não é, professor? Exatamente. Mais o número de neutros. Se você for somar, as massas vão ser diferentes. E a letra E diz que foram produzidos pelo ganho de elétron a partir do estado fundamental do átomo de cada um dos elementos químicos citados. Que seria o inverso da letra C, que também está errada. Então, aqui, para a gente, a alternativa correta é a letra B. A gente viu aqui que eles vão apresentar o mesmo número, a mesma quantidade de elétrons. Olha só, o alumínio neutro, ele tem 13 prótons, 13 elétrons. E o íon alumínio vai ter 13 prótons e 10 elétrons. Para a gente fazer a soma, pegamos o número de prótons e subtraímos o valor da carga. 13 menos 3, deu 10. O oxigênio, fizemos a mesma coisa. O oxigênio neutro, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. O íon oxigênio vai ter 8 prótons e 10 elétrons. Por quê? Porque para saber a quantidade de elétrons, nós vamos pegar a quantidade de prótons e somar o valor da carga, que nesse caso aqui vai ser mais 2, que dá 10. E aí a gente achou a nossa alternativa correta como a letra B. Questão de número 2. Um íon de um elemento X, um elemento genérico, apresenta 24 elétrons e carga mais 2. Qual é o número atômico deste íon? Ele deu para a gente que um elemento químico, é um íon simples, ele vai ter a carga mais 2. E ele está dizendo que esse íon aqui, ele apresenta 24 elétrons. Ele apresenta 24 elétrons, gente, já na forma de íon. Ou seja, ele... Eu estou representando errado aqui, professor. A carga depois do número. Então, o que acontece? Quando a gente está representando aqui, e eu digo que ele tem 24, e eu já tenho uma carga, significa que esses 24 já são com os elétrons que ele perdeu, né, professor? Exatamente, professor. Se você precisa saber o número atômico, o que você tem que ver? Que o número atômico é igual a quem? Aos prótons, né? Eu preciso saber quantos prótons esse cara aqui vai ter. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 24 e vai somar a carga dele. Que vai dar para a gente 26 como um número atômico dele. Que nesse caso, como alternativa correta, nós temos a letra D. Mas tem o passo a passo aqui para vocês, tá, galerinha? Olha só. Para um cátion, quando a gente quer saber a quantidade de elétrons, o que a gente faz? A gente pega o prótons e subtrai a carga do íon. Nessa questão, ele queria o inverso. Ele queria saber quantos prótons tinha. Ele já tinha a quantidade de elétrons, que era 24, e já tinha o valor da carga, que é 2+. Então, a gente pegou e disse que prótons é igual ao elétron mais a carga. Como a gente sabe que elétrons dele são 24 e a carga dele é 2+, a gente só somou. 24 mais 2, que deu o número atômico dele 26. E aí, a gente tem a representação aqui deste íon genérico, com o seu número atômico aqui embaixo, igual a 26. Correto? E agora, a gente vai para a nossa terceira questão, que é o se liga no Enem, né, professor? Agora, se liga no Enem, meu caro aluno do Enem, porque nós temos aqui a questão de número 3. A questão de número 3 afirma o seguinte. O íon de carga menos 3 tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo neutro, cujo número atômico é 14. Sabendo-se que o íon possui 20 nêutrons, o número atômico e o número de massa do átomo que dá origem a esse íon são respectivamente. Então, olha só, o que ele está pedindo é que informe que você assinale a alternativa que apresenta o número atômico e o número de massa do átomo que dá origem àquele íon. Então, será que é a letra A, número atômico 11, número de massa 31? A letra B, 14, número atômico 14 e de massa atômica 34? Letra C, 17, o número atômico e o número de massa 37? Letra D, 37, o número atômico e 17, o número de massa? Ou a letra E, número atômico 34 e número de massa 14? Agora, meu caro aluno, você aí, qual a alternativa que você assinalou como correta? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá então, olha só, se você assinalou que foi a letra A, parabéns pela resolução e parabéns por ter entendido corretamente o que eu e a professora Sabrina abordamos sobre as partículas dos átomos e sobre também os conceitos diziam para você, tá certo? Mas, vamos em frente porque agora nós temos um comentário escrito para você entender porque a resposta certa foi a letra A. Vamos lá? A resposta certa foi a letra A, porque o íon de carga menos 3, ele ganhou 3 elétrons e consequentemente ficou com 14 elétrons. Olha aí, o íon de carga menos 3, no átomo neutro nós tínhamos, digamos, 14y. Logo, o átomo neutro tinha 11 elétrons, veja bem, ou seja, o seu número atômico é igual a 11. Portanto, o que que acontece? Como esse átomo possui 20 nêutrons, com isso a massa atômica sendo A igual a Z mais N, nós dizemos que tem igual 11 mais 20, 31 a massa atômica desse átomo. Então, porque nós estamos aqui, olha, um íon de carga menos 3, nós estamos em um ânimo, tá certo? Porque ele ganhou 3 elétrons. Se ele tinha 11 elétrons com mais 3, vai para 14. Acontece que no cálculo da massa atômica, nós não consideramos o número de elétrons, nós consideramos apenas o número atômico e a massa atômica. Por isso, 11 prótons, que é o número atômico que representa aquele átomo, com o número de nêutrons, 20, que está no núcleo do átomo, constituindo a massa atômica, dá um número de massa 31. Aí, meu caro aluno, o que que resta aqui agora? Resta apenas a gente informar a vocês, ou chamar a sua atenção, para as expressões escritas nos enunciados que as questões apresentam. Por quê? Se você não tiver conhecimento ou maturidade, você não estiver muito maduro em relação ou segurança naquilo que você está lendo, você corre o risco de assinalar uma alternativa que não é a verdadeira, né? Isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo, e essa questão é bem interessante, porque para ele chegar no resultado correto, ele tinha que relacionar as informações do átomo X, com a carga menos 3, com a informação que o enunciado deu lá, que o número de elétrons dele era igual ao átomo Y, que tinha um número atômico igual a 14. Por isso que a gente chegou no número atômico para o X igual a 11, já que ele tinha a mesma quantidade daquele átomo neutro que tinha número atômico igual a 14, se ele é neutro significa que ele tinha 14 prótons e também 14 elétrons. Daí a gente pôde ver que ele ganhou, né? O que nós queremos levar para você, meu caro Alô, é que vocês reflitam bem, nós abordamos bem sobre as partículas do átomo, sobre os íons nessa aula, que nas próximas aulas nós vamos com certeza esperar que você tenha domínio do conteúdo aqui apresentado, tá bom? Então, lembrando que toda a vida que você for precisar estudar sobre o átomo, lembre que esses átomos também podem se transformar em íons, né? Bem, prof, e aí vocês fiquem ligados porque vocês vão ter muito mais aula pela frente.